Música Essa vez desse coro comigo Tá bonito Alex Zola, parabéns, bom amigo, bom irmão Muitos anos de vida, Deus te abençoe, mano Vamos, cadê essa música? Vamos, amor A mesma coisa que eu digo é a poupilha do mar Vamos pra onde tá passando esse calor Que ninguém podia nos achar Vamos, vamos, vamos Vamos, amor Você e o amor, eu e você Vamos pra onde é novo, pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois, os segredos, meu invento, minha história E o assunto é Dos amores, namorado, na beira lá Nada pode ser melhor do que a gente se amar Quem sabe quanto é o quê? O quê? O quê? O quê? Água de quê? Água de quê? O quê? Isso é a hora Mária? Máriz! Mais uma vez Perná de quê? Água de quem? Água de quem? Superado e vai Superado Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa outra vez Pode ser cantar de minha ex Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um pra do pé Só não pegar ninguém na vista Briga pra você Me usa e joga fora Para de fingir dessa destino de O seu da passada eu não passei E sobrevivi Se ele era onde quer Superado Se ele era onde quer Superado Ele tá fazendo o que tá perdido E o seu coração Prometi pra mim que dessa vez você vai falar De mulher pra mulher Que mulher Que mulher na mulher Que mulher Abre o vento Vem pra ele Vem pra mostrar Vem pra mostrar Vem pra mostrar Eu tô pro planeta Pra que eu não te veja Eu tô pro planeta Com o presente Eu tô pro planeta Eu tô pro planeta Eu tô pro planeta Eu tô pro planeta Pra que eu não te veja Eu tô pro planeta 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 Deus castiga Estou a pedir de joelho no chão E o aumento do meu coração Não sei que não está fácil Mas a vida vai melhorar Tanto iludas com quem Esse moço Que tem a Deus pra lhe me tirar Os dentes são muito ricos Fazem filhape no bairro Não me ilude Faz a pena eu que quero Divide o meu povo contigo Mas isso vai ter o meu agregado Eu tenho minhas de velho Eu vou pra lidar Esse mundo tá cheio de joelho Que está vivendo aí E procuram Faz o quê? Faz o quê? Faz o quê? Vai chorar Esse mundo tá cheio de ilusão Os pais sem mais noção De procurar, de postar Você vê as quatro provas A dor de provas Faz o quê? Faz chorar É uma missão